Traficantes do Rio de Janeiro usam foto de Davi do BBB para vender entorpecentes. Os traficantes da comunidade da Chácara, no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, estão usando a foto do participante Davi Brito, um dos favoritos do BBB24, para vender seus entorpecentes. Um pacote com a droga chamou a atenção pela imagem do brother estampado na embalagem. O vídeo viralizou nesta quinta-feira, dia 7 de março. A imagem da droga com a inscrição da facção Comando Vermelho viralizou na internet e serviu como estratégia para impulsionar as vendas do entorpecente. No vídeo, um dos traficantes chega a comentar. Assista na sequência. Só brotar, valeu meus amigos? Rachite de 5 da Chácara. Campeão do BBB, campeão das vendas, valeu meus amigos? O brabo.